Encontrei umas samples muito boas de bateria na internet e tenho usado essas samples para fazer as minhas batidas E é isso que eu tenho agora, tenho uma batida e vou fazer uma música por cima dela E é isso que eu tenho agora E é isso que eu tenho agora E é isso que eu tenho agora Bem, tenho de fazer o almoço E é isso que eu tenho agora